Você sonhou com homens de fato preto? No card deste vídeo eu tenho uma playlist sonhos com homens de preto. Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber. Uma pessoa compartilhou conosco o seguinte sonho. Eu sonhei com homens de fato preto entrando numa casa e estavam cantando. Eu acredito que fato preto a que o sonhador se referiu nesse comentário refere-se a terno preto, mas com detalhe nessa altura aonde esse detalhe pode ter sido feito, produzido com algum tipo de material ali animal, como couro ou outro revestimento ali que se destaque do tecido com o qual o terno foi produzido. Um destaque que vem aqui na altura do terno. Bom, eles estavam entrando numa casa, então não era na sua casa. Eles estavam cantando também. Então, representa que está havendo comunicação. Cuide com tudo que você faz, porque pensamento é magnético. A imaginação cria a realidade e a falácia transmuta eventos. E a falácia mental é tão impactante o quanto a falácia verbal. Cuide com aquilo que você prospecta consigo mesmo, porque está sim havendo relevância. Por que os homens entravam cantando? Porque representa a mensagem sendo transmitida. Mas eles estavam com roupas pretas. Então, você precisa continuar aumentando o seu saber, crescendo espiritualmente, você precisa desenvolver o seu interior e expandir a sua consciência. Existem momentos na vida da gente que a gente só vai conseguir se proteger se não parar a busca pelo conhecimento. Quando você para o seu interesse por crescimento espiritual, você pode ser atropelado. Quando você sonha com roupas brancas, você está vendo clareza, você está vendo cura, transparência de informações. Mas a roupa preta pode representar o inverso de tudo isso. Então, seja lá o que você estiver buscando para a sua vida, dê continuidade a essa busca somente na certeza. Porque homens vestidos com fato preto podem representar ali pessoas na sociedade que são muito sérias, pessoas ali que estão comprometidas com algo que, ao final, pode não vir de encontro aquilo que você julga ser o bom, o bem e o belo para a sua vida. As pessoas estavam cantando. Se você teve sentimentos positivos, emoções positivas durante esse sonho, então representa que algo pode ser ali flexibilizado em seu favor. Mas se você teve algum tipo de sentimento negativo, se você observou algum detalhe que passou para você algum tipo de medo ou de apreensão, então realmente você pode, na vida desperta, estar se concentrando em algo negativo. Algo que não está claro para você. Algo, inclusive, que pode ofuscar a sua cosmovisão. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta o bem para todos, indistintamente, o amor cristão que desconhece limites e fronteiras. tão somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado por seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, prova que você, vocês são sim, os sonhadores mais amados da Via Láctea. porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos.